Você, minha jabulânia, o meu pujãozinho, As casas da banha, você, meu elefantinho, Meu ursinho panda, você é minha anta. Baleia de aquário, o meu gudo, a minha jaca, Assim de pendurada, é a vaca dos meus sonhos, É a pança, é a pança, é a banha de coco do meu coração. Você, minha jabulânia, o meu pujãozinho, As casas da banha, você, meu elefantinho, Meu ursinho panda, você é minha anta. Baleia de aquário, o meu buda, minha jaca, Assim de pendurada, é a vaca dos meus sonhos, É a pança, é a pança, é a banha de coco do meu coração. Você, minha jabulânia, o meu pujãozinho, As casas da banha, você, meu elefantinho, Meu ursinho panda, você, minha anta. Baleia de aquário, o meu buda, minha jaca, Assim de pendurada, é a vaca dos meus sonhos, É a pança, é a pança, é a banha de coco do meu coração. Até a próxima. Oh, 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 oh